O jogo começa equilibrado, os dois times vão para o ataque, igualdade também na camisa 5. No jogo, o Remo leva perigo no chute cruzado de Luiz Carlos. E a partida é truncada, violenta. O Santa acorde no cruzamento de Marcelo Fumaça, Luiz Carlos tenta de cabeça. No rebote, o atacante tenta mais uma vez, Anderson salva. A partir daí, os goleiros fazem a diferença. Na cobrança de escanteio, o goleiro Neto falha. Marcelo Fumaça não perdoa, conta cruz, 1x0. O gol meio sem querer. O Remo responde em menos de um minuto, mas Marcelo faz duas ótimas defesas no ataque de Leonardo. Pouco depois, o mesmo Leonardo faz falta a fé em Marco Aurélio. Como já tinha no amarelo, é expulso. Na saída, bate boca com o técnico Serginho Chulapa. O jogo caminhava tranquilo para o Santa, até que aos 44 minutos, o árbitro Janir Garcês, de Brasília, marca pênalti de Eleomar em Luiz Carlos. Será que foi? O Júnior César cobra bem e bate o jogo. A resposta do Santa chega logo a um minuto e meio do segundo tempo. Adalto cobra escanteio, Luiz Carlos desvia e César completa. 2x1. O Santa é o dono do jogo. Aos 11 minutos, o lateral Gilson, que faz sua estreia no time, tenta cruzar. A bola bate no zagueiro Augusto e entra. Santa, 3x1. O Santa também tem a estreia do atacante Roger. Dele, o bom passe para a fumaça, que chuta cruzado. Pouco depois, Adalto cruza bem e César quase faz. Aos 37 minutos, chute forte de Adalto. O goleiro Neto não segura. O Cláudio Millar completa. 4x1. O placar do jogo.